A manipulação da taxa LIBOR é o inésimo escândalo que abala o mundo das finanças e esta é apenas a ponta do iceberg de uma cultura bancária corrupta. Outros bancos, como UBS, RBS, Lloyds e HSBC, estão na mira dos investigadores. A manipulação da taxa interbancária britânica LIBOR e, provavelmente, a equivalente europeia Euribor é uma falta muito grave e com consequências, segundo a Autoridade de Serviços Financeiros. Detetamos práticas muito graves relativas à preparação das propostas na altura de fixar o LIBOR. O LIBOR é um índice muito importante em milhões de contratos em todo o mundo. Super protegido pelo governo, o setor bancário britânico é um dos grandes motores da economia do país. Nas últimas décadas, prosperou graças a um ambiente económico de permissividade. Os bónus e altos salários dos dirigentes, apesar da crise, caem muito mal na opinião pública. Um exemplo é o ex-diretor-geral do Barclays, Bob Diamond, com um salário anual de 1,3 milhões de libras. Houve um período para os remorsos e as desculpas dos bancos. Esse período tem de acabar, declarou no Parlamento em 2011. Hoje, muitos britânicos confiam em banqueiros. Quando perguntamos ao público britânico se acha que um banqueiro fala só verdade, apenas 10% dizem que confiariam no banqueiro e quase 4 em cada 5 afirmam que não. As medidas de austeridade, somadas aos planos de resgate dos bancos britânicos e a cobiça destes, provocaram a indignação do movimento Ocupação de St. Paul na City. Mas para a fundadora da ONG, M-Bank, há que chegar ainda mais longe. Acho que com a recessão de 2008, todos nos demos conta de que os consumidores também têm um papel na crise financeira e, como consumidores, devemos estar bem informados e interagir com o sistema bancário ao mesmo nível. Por isso, acho que uma educação financeira desde cedo é algo extraordinariamente importante. A confiança dos britânicos no setor bancário está de rastros. Isto não serve só ao escândalo do LIBOR ou às más práticas de certos indivíduos, que têm mais a ver com uma cultura da cobiça e corrupção que já dura há demasiado tempo. Ali Shekhol Aslami, Euronews, Londres.